Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Vem cá, vem cá. Safado. Como é que você conseguiu sair do escritório essa hora, hein? Eu dei umas pulinhas, tia. Fica aí que agora eu que tenho uma surpresinha pra você. Fica aí. Puta que pariu. Cada dia que passa essa manhã de geral fica mais gostosa, sua. É isso. É isso aqui. Dudu? Na minha cama? O que você tá fazendo aqui? Eu tava lá no escritório. Três horas da tarde. Calor da porra. Tava fazendo nada. Aí eu pensei. Vou lá dar o cul pro Geraldo. Tô certo. Geraldo? Tava lá no escritório. Tava fazendo nada. Aí, pensei. Brasília Noem. Inglês para Brasileiros. Brasília Noem. Brasília Noem. Obrigado.